Reclamaram que crente comi demais Mas nós não beto, então comer é o que nós faz Depois do culto a galera toda sai E se não tem dinheiro, olha o que nós faz Isto quente, quente, quente é bom demais Passo manteiga na frente, então me atrai E o queijo, o queijo, o queijo, este cá E se tem coque, então aí é bençado, pai E eu sei que crente sente fome, sente fome, sente E se deixar a fome é tanta que nós comemos até um boi E eu sei que um quilo, dois quilos, três quilos já ganhei Me converti, mas uns dez quilos eu bordei Tchau, tchau